No vídeo de hoje eu vou ensinar a todos vocês a como jogar a melhor addon de One Piece para Minecraft Pocket Edition e Minecraft Bedrock Sim, pega no celular e no computador Primeiramente você tem que ter a addon instalada, então se você não sabe instalar a addon vai estar passando um vídeo aí no cardzinho Então passem lá que o vídeo vai estar muito massa, bem explicativo e depois vocês voltam pra cá Porque vocês precisam assistir esse vídeo até o final pra aprender a jogar addon de One Piece Tá, vou criar aqui o meu mundo porque você tem que criar o seu mundo né Você vai ter que vir aqui em cheats galera, porque você tem que ativar o cheat pra ativar o Minecraft Education Só pega se tiver o Minecraft Education ativado, isso é pra celular e pra computador Agora você desce aqui e vem experimentos, você tem que ativar todos os experimentos, sem falta, tem que ativar todos pra pegar Agora você vem em pacote de comportamento e vai estar aqui a sua addon que você baixou, caso eu vou estar deixando ela aí na descrição E vem em pacote de recursos e ela vai estar ativa, só que aqui em pacote compartilhado você também tem que ativar Porque se você for jogar com seu amigo, só vai pegar a addon se você ativar isso daqui pra ele Já era, agora é só criar o mundo Assim que o mundo abrir, vocês vão ver o tutorial de qualidade Porque o pai nunca errou na vida né mano, e quando eu errei fui tentando acertar né Então é isso aí Ah, eu acho que eu não vou cortar pra vocês não falar que eu tô modificando alguma coisa que eu fiz na edição e etc Então eu não vou cortar não, vou ficar falando aqui algumas baboseiras Tipo, inscreve-se no canal e ative o sininho Yeah, tá, parei galera, tá, parei Mas aqui no canal tem vários vídeos de animes, de One Piece, tem muito vídeo, muito massa Então caso você não queira perder nenhum vídeo, inscreve-se no canal, ativa o sininho e deixa aquele like Pra gente chegar aos 60 mil inscritos até o final do ano Bom, já tá abrindo aqui o meu mundo, como vocês podem estar vendo E vai estar aqui com a addon de One Piece E bom, essa addon é muito difícil, porque eu vou estar ensinando a addon One Piece japonesa É galera, aqui ó, tá aqui Pode ver que eu já vim pra nascer como pirata ou marinheiro Eu vou escolher pirata e aqui English, porque eu não sou japonês Aqui é pra ver se eu vou ter o Haki do Rei ou não Sim, você nasce com o Haki do Rei Se você não nascer com o Haki do Rei, você nunca mais vai ter o Haki do Rei Então você tem que ter a sorte, é só 5% de sorte, vamos ver? É, eu nasci sem o Haki do Rei E aqui eu vejo minhas coisas, tipo meu belt, meu level e etc Como eu escolhi pirata, agora todos os marinheiros tentam me derrotar Sim galera, todos os marinheiros que me vê pela frente, eles vão tentar me derrotar Mas eu vou entrar aqui no Game Mode pra estar ensinando pra vocês da melhor maneira possível Galera, andando pelo seu mundo, você vai encontrar essas coisinhas assim, essas construções E vocês vão perguntar, tá, mas o que que é isso? Isso daqui, rapaziada, é uma loja Você clica aqui com o botão direito ou segura na tela que vai spawnar dois vendedores E eles vendem algumas coisas, que nem 100 beles eles trocam por um pão 100 beles eles trocam por uma Coca-Cola 10 beles, que na real é mil beles, então vai ser 10 mil beles Eles te dão a roupa do Raori do Sabo Ou, não, esse é o do Sabo, não sei de quem é esse daqui não Do Lau, ah tá, e aqui é do... Não tô conseguindo ver quem é Mas aqui também é onde é o Almirante Mas bom, eu não sou 3, na real não sou nível 4, então não consigo comprar E desse lado aqui, eu acho que você vende seus itens Você vende aqui a espada por 5 beles Você vende essa espada por mil beles Essa daqui também por mil beles e etc Bom, é praticamente isso E aqui tem os baús que você pode roubar deles Então, como você é pirata, você vai roubar Mas se você for marinheiro, se você for marinheiro, você não rouba não, tá? Mas se você for pirata, você vem aqui e rouba Ladrão! Como você pode tá vendo, eu tenho bastante beles aqui A pergunta que não quer calar Como consegue fruta aqui nessa addon? Muito fácil Pra você conseguir a fruta, você tem que derrotar o usuário de Akumonomi que tem Ou você acha baú Mas é muito difícil achar baú, muito difícil achar mesmo Então compensa mais você derrotar o usuário Que nem, aqui tem o Luffy Se eu bater nele, ele vai chamar o Zoro? Não, não chamou o Zoro Mas peraí Tá, vou tentar derrotar aqui esse Luffy rapidinho Ele dropou o chapéu de palha Ele não dropou a fruta dele Então vamos spawnar outro Luffy Ele também não dropou a fruta dele É porque tem uma chance de dropar a fruta ou não, tá ligado? Vamos ver esse Luffy aqui com o Haori Tá, derrotei aqui o Luffy com o Haori E não veio É galera, como eu falei, tem uma chance Você tem que ficar derrotando até vir a fruta Se não, não vai vir a fruta Então você tem que ter sorte, tá ligado? Então bom galera, você tem a chance de vir a fruta ou não Tô derrotando o Luffy e não tá vindo Eu vou spawnar até outro personagem Porque infelizmente a goma é muito difícil de vir mesmo, tá ligado? Agora eu vou derrotar aqui o Doflamingo E já deu a Ito? Já deu a Ito Como vocês podem estar vendo Primeiro Doflamingo que eu derrotei Já veio a Ito E aí é só comer a Ito e eu vou ter a Ito Mas eu não vou comer a Ito Porque eu não curto muito ela Agora outra coisa Você tá aqui com o personagem aqui, tá vendo? Ele é bem forte E eu não consigo bater no Ace E por que eu não consigo bater no Ace? Porque ele é usuário de fruta logia Então isso é meio óbvio Eu preciso do Haki pra conseguir lutar contra o usuário de fruta logia E como você consegue o Haki? Falando com o Reining Pra quem não sabe, esse aqui é o Reining E pra falar com ele, você tem que estar usando o chapéu de palha Se você não estiver usando o chapéu de palha, ele não vai querer falar com você não, tá? Então sim, pra falar com ele, você tem que ter o chapéu de palha Sem o chapéu de palha, ele não vai falar com você não, tá? E aqui ele troca, ó, o Haki do Armamento por 5 Esmeralda E o Haki da Observação com 5 Esmeralda também Cara, é bem fácil conseguir minério Porque esses mobs aqui que ficam se derrotando Eles dropam minério Então não vai ser tão difícil aqui E esse maninha aqui é bem importante Porque esse maninha aqui, ele vem de o Haki do Ryu Sim, mano Ó, o Haki do Armamento Ryu Ele é mais forte do que o normal Muito mais forte Mas você precisa pegar esse negócio aqui Que é o Kibidango E como você consegue esse Kibidango? Aí é muito difícil, galera Tipo, muito difícil Porque você tem que derrotar os triplantes do Kaido Mas eles nunca andam sozinhos Eles andam com o Kaido Então é praticamente impossível Como eu sei que vai ter uma destruição muito grande Eu vou um pouco longe da vila Aí, ó Ó o tanto que anda, entendeu? Tipo, se você bater em um Todos vão te atacar Por isso que eu falei É meio difícil conseguir aquela coisinha Ó lá, eles vão começar a lutar Já, já o Kaido vira dragãozão Então, vocês vão ver É bem complicado E fora que eles é muito forte Olha isso, ó Eles estão acabando com os marinheiros Eu posso colocar, tipo, aqui um Akaino, tá ligado? Não, até que o Kaido dá conta dele sim Ele não vai dar conta do Kaido E olha que massa Eu vou tentar dar um soco aqui no Kaido E vocês vão ver o que ele vira já, já, tá ligado? O Akaino, eu acho que tá com um pouco de medo dele Porque ele não lutou contra o Kaido E normalmente os almirantes lutam contra os piratas Mas olha o que acontece Se bater muito no Kaido Tá, acontece isso daí, ó Ele vira só esse mega dragão E fica praticamente impossível de derrotar ele Até porque a hitbox dele fica Não lembro, não, onde fica a hitbox dele É, fica aqui em cima, ó É, a hitbox dele é muito longe, galera É, é complicado, tá? E depois de você comprar o seu Haki Krayling Você só coloca ele na mão Pode ver que ele já fica aqui amarelinho Bom, muitas pessoas não sabem ativar Que nem aqui que tava lá no Haki Off Eu clico e não ativa e não ativa e não ativa Vou explicar pra vocês Você tem que colocar no primeiro lugar ali Na primeira hotbar E clica no botão direito e segura na tela Aí sim ativa o Haki E assim ele desativa Agora outra pergunta que não quer calar Como faz pra evoluir e ficar forte nessa addon? Cara, é muito simples É XP Quanto maior o seu XP Mais forte você vai ser na addon Então tipo Sim, a cada 10 de XP Você vai evoluindo e ficando bem forte Como eu falei Os próprios eles dropam algumas coisas Que eu tô com alguns berries Eles já droparam comida e etc Então é praticamente isso Eu vou derrotando aqui os bichos E vou ganhando minhas habilidades Como você vê Aumenta o tempo de Haki Logo, logo aumenta a minha vida Então já já eu vou estar bem mais forte Tá ligado? Quando eu chegar eu acho que Uns 20 de XP Uns 30 Aí vocês vão ver Que eu vou estar muito poderoso E talvez já consiga lutar Até contra a portugues de Ace Tá ligado? Tipo, um pouco difícil Mas talvez dá sim Então é só você ir derrotando esses bichos Que você vai ganhando um pouquinho de XP Como você tá vendo Eu tô ganhando XP de pouquinho em pouquinho Bom É praticamente assim Que se joga a addon 1 piece japonesa Antes eu vou lutar com esse Tá galera Me desenhem sorte, tá? Porque eu tô indo lutando com ele Sem espada, sem nada, tá? Só aqui com a fé E eu acho que eu não vou aguentar não, tá? Porque eu tô sem espada Eu não fiz nada, tá ligado? É Não deu certo A espada você se consegue Derrotando alguns personagens Tipo Zoro Lau Brook Ou até mesmo Marinheiro Então é assim que você consegue as espadas Bom, eu vou comer uma fruta Só pra mostrar aqui pra vocês Esse aqui ganha os poderes da Ituitonomi E é praticamente isso Tem vários e vários ataques Que nem sinto o poder da gaiola É É isso E tem outros ataques aqui Ou também eu posso soltar uns clones meus Ou fazer esse daqui mesmo Deixar as pessoas presas aqui Então Bom É praticamente isso Eu acho que eu vou fazer algo mais interessante Vou chamar um amigo meu Pra tirar um PVP comigo aqui E eu acho que vai ficar bem legal Vocês verem um PVP dessa área Bom galera Eu falei que ia chamar alguns amigos meus Pra tirar PVP comigo Mas eu esqueci que eu não tenho amigos Tá bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa E eu espero que eu ajudei vocês de alguma forma Então tamo junto Um forte abraço E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo